Legendas por TIAGO ANDERSON A Câmara aceita, o presidente é instaurado, aí vai ser votado. Se passar, já era. Ela é afastada por 180 dias e aí o Senado obrigatoriamente tem que instalar a outra comissão, fazer outro parecer. Ah, é verdade, ela é afastada só por enquanto, né? Ela é afastada, ela é afastada. Aí o parecer que eles vão julgar é se ela fez crime ou não, se vai haver permissão ou não, mas ela perde o mandato de qualquer jeito. Aí o que foi o que aconteceu? Agora, como é todo mundo vendido, eles entraram com um processo, dizendo que não estava certo o mito, que a Câmara abertou. Aí o Supremo pegou, aprovou tudo, mas disse que o Senado poderia... Eu dei dois furos, mas eu tenho a capacidade de lágrima, eu negar para mim, eu tenho 2 Z que ele vai, né? Aham. E não é a verdade, não funciona muito bem isso. É, eu ia falar, mas não pode, né? Não pode. Cara, aí, né? Os caras sabem do que aconteceu, é só que o que aconteceu. Caralho! Ele matou, ele matou porque ele conseguiu a lavagem na cadeira Olha onde está a cadeira, olha onde está a cadeira Pois é, o que aconteceu aqui está tendo aqui o país da cadeira cada vez mais na cadeira Ele protege o mundo e agora até o setembro está com medo Eu acho que se passar e os caras fazendo merda lá, vai dar certo Pois é, eu ainda estou com medo de não passar isso Eita, eu não estou com medo, eu não sei se eu tenho que fazer isso em paz É um rebote né Muita gente, mas menos, a galera está com medo Não, eu não estou com medo, eu não estou com medo Eu não estou com medo, eu não estou com medo Eu não estou com medo, eu não estou com medo Se ele se vender, se tentar se vender vai dar merda, velho Sim, eles são vendidos, na verdade Eu não sei que eles são vendidos A única minha aventura do mundo é o número de que eu vou fazer O que eu vou fazer, mas... já estou pensando Eu não sei que eu estou fazendo Eu não sei que eles são vendidos E aí 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 Ele não tem mais apoio da maioria ali O povo vai reclamando universidade protesto e coisa assim Exatamente é o que o Wilson acabou de dizer aí Ó por exemplo se ela ficar seja porque não passar na câmara seja Pelo Eles acham o que que não vai passar e que o povo vai se contentar tipo assim vai ser lá não passou eu vou aguentar mais três anos de roubalheira é o povo vai dizer assim foda-se o que os senadores e os deputados falaram eu não quero esse caralho não interessa o que os senadores dos deputados querem o povo não quer mais é exatamente que numa rede pública, numa democracia não é o que os governantes querem é o povo, é diferente do que o Brasil tem entendeu? então não, o cara está com as coisas que não é que não é um doido aí Vamos tentar fazer aquele esquema cabelo de ele correr atrás do zoom, é um que chama atenção. Eu vou chegar por trás, mete umas duas talhadas, mas vai virar. Ainda apareceu dele, ainda apareceu dele, ainda apareceu dele, ainda apareceu dele. Aperta, ah, bebê, então só se vai ter batido. Aperta, 23 para a gente. Aperta, ninguém tem nada. Tá bom, vindo! Mário foda-se, tá ligado? Ele quer ouvir isso, hein? Ainda bem que não me quer. Aperta, não é? Não é. Não é. Não é, não é. Não é. Ele faz o drift agora, velho? É, ele faz o drift todo nosso aliás. Ó. Ó, outra coisa aqui. Vai estourar, velho. Tá fechado. Tá fechado. Eu vou te botando assim. Eu vou te botando assim. Tchau, querida. Aham. Teve vários que botaram Tchau, querida, cara. Não, e tu viu uma mulher? Eita. Eita que foi diferente, cara. E aí começou a aproximar. Tá bom, tá bom. Nossa, que enrida. Caralho. Você vai me matar? Não. Eu não. E... Ih, tá batendo a gurizada. Não sei, tô. Ih, você teve um fico lindo, começou a falar com a mulher que eu sou, né? Aí... Aí falou que... 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 Falar a verdade, né? E que... Não do povo da... Da BR. Não sei o quê. Não sei o quê. Ela tinha que falar a verdade. Ela tinha que agradecer a tia Tina. Porque eu tinha que ter muita miséria que o gato dela era assim. Assim, velho. Que... Que... Peraí, peraí, galera. Bate. 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 Não, não dá. Não dá. Mata. Não dá. Não dá. Ah, morreu. Não dá uma puta, velho. E aí também está na vida. Que vida. Eu usei uma que aumenta a coisa, velho. O cabelo não vai poder botar a cabeça e não morre. Foda-se. Bora, bora. Que... Morreu, carai. Morreu. Carai, isso aí foi intenso, velho. Oh, cê é louco, velho. Eu vi aquele negócio divino lá que aumenta tudo a vida. Mas era pra mana. Aumentou só minha mana. Tá quase, hein? Que cara, cara. Ué? Já tá vídeo. Aí sim. Eu não vou poder chegar em casa, velho. Acabou a ter mensagem. Liga pro Vale e já volta lá daí subindo. Toda hora um bota não vai ter golpe e o outro bota embaixo. Tchau, querida. Toda hora que o cara não bota não vai ter golpe e o cara... É um careca. O careca fica só de olho pro vermelho. Aí o vermelho bota não vai ter golpe e aí o careca levanta. Tchau, querida. Boa. Aí sim. Muito engraçado. De novo, ó. De novo, de novo, de novo. Os cara é foda, né, velho? É muito engraçado, velho. Centenazor. Eu não tenho que vermelho. Eu não tenho que vermelho.